Obrigado, candidato. Cabo Daciolo, do Patriota, é o terceiro a perguntar. Candidato, por favor, escolha para quem vai a sua pergunta e pode fazê-la. Ciro, glória a Deus, glória a Deus. A bandeira nacional coloca ordem e progresso. Nunca tivemos ordem nem progresso no país. Boa parte da culpa é dos senhores que aqui estão. Não tem saúde, não tem educação, não tem infraestrutura, não tem saneamento. O que fazer? Principalmente na área da saúde. O Brasil, meu caro Cabo, precisa de um projeto nacional de desenvolvimento e nós avançamos muito. Nós fomos a economia que mais cresceu do pós-guerra até o ano 80. De lá pra cá você tem toda a razão, as coisas estão descambando. O Brasil perdeu o seu parque industrial de uma forma muito extensa. E o Brasil anunciou com a Constituição de 88 uma profunda mudança institucional que não está sendo cumprida. Na saúde especificamente, o que eu acho que nós precisamos fazer? Revogar a emenda 95, aquela que proíbe a expansão de investimentos em saúde, educação, segurança, que é um tema que lhe é tão caro e do qual você entende tão bem, mas também infraestrutura em todas as outras tarefas públicas para deixar livre o dinheiro da banqueirada, que é quem de fato está mandando na política brasileira. De outro lado, nós precisamos incrementar a gestão e a eficiência. Eu estou pensando, só para dar um exemplo, nesse plano, criar um fundo nacional de premiação das unidades de saúde, dos postos de saúde, que atingirem metas antecipadamente anunciadas, de satisfação do usuário, de prevenção da diabetes, da hipertensão arterial e da prevenção da mortalidade materno e infantil. Com isso, nós podemos dar até um 15º salário aos bons profissionais que derem resposta a isso. E um conjunto de policlínicas para exames especializados e consultas com especialistas. A democracia é uma delícia, é uma delícia. O senhor ficou doente, eu espero que o senhor esteja melhor. O senhor ficou doente e correu para o ciro libanês. E o povo? O povo corre para onde? Cadê a saúde do povo? O povo está morrendo e o que os senhores fazem para o povo? Chega no momento político, os senhores sabem tudo. Fala bonito, fala lindo, tem explicação para tudo, mas não muda nada. Nem nada no Ceará do senhor lá. Tem nada, mudança nenhuma. Fala, fala e nada acontece. Por que o senhor não foi para o hospital público também? Por que o senhor não foi lá onde o povo frequenta? O povo está sofrendo, o povo está morrendo. Por favor, na resposta. Eu não fui por duas razões. Primeiro, porque o médico que me acompanha e faz a prevenção estava operando e me pediu para ir lá onde ele estava e eu não estava de emergência. Mas eu já trabalhei muito, já pus para funcionar mais de 20 UPAs, já pus para funcionar mega hospitais regionais. O meu estado, Cabo Daciolo, tem a menor mortalidade infantil do Brasil, sendo um dos estados mais pobres do país. Eu fui ao plenário das Nações Unidas receber o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil. E evidentemente que eu compreendo a sua indignação e me associo a ela. Mas eu sou daqueles 20% de brasileiros que, não sendo demagogo, posso pagar plano de saúde. Minha preocupação de fazer uma saúde pública que preste, já tem dela testemunho. E eu, presidente da República, vou melhorar para todo mundo. Mas eu sou daqueles poucos que podem pagar plano de saúde e não sou um demagogo para dizer o oposto. Muito obrigado. A quarta pergunta, oitava e última pergunta deste bloco, Henrique Meirelles, do MDB. Por favor, candidato, a sua pergunta deve ser dirigida ao Cabo Daciolo. Cabo Daciolo, quando fui presidente do Banco Central, criei as condições para tirarmos 40 milhões de brasileiros da pobreza. Qual a sua proposta para diminuir a pobreza no Brasil? A democracia é muito boa mesmo. Nós estamos agora diante de uma pergunta de um banqueiro para um soldado do Corpo de Bombeiro. É muito gostoso isso. Dizer para o senhor que hoje, para conhecimento de todos, nós temos mais de 400 milhões na extrema pobreza. Nós temos mais de 50 milhões na pobreza, vivendo com 400 reais. Quando eu falo extrema pobreza, eu estou falando vivendo com 140 reais por mês. Sabe o que é interessante? O interessante é que o senhor fez parte do governo do Lula, do Lula, em um bom período. E o senhor, naquele período, fez algo muito interessante, muito importante para a nação. O senhor diminuiu a dívida externa. Foi grandioso, hein, aquele passo. Só que naquele ano, a taxa de juros da dívida externa era de 4,5. O senhor pegou dinheiro prestado do banco público, uma taxa de 18%. O senhor fez o Brasil ficar em dívida de 4 vezes mais. Foi isso que o senhor fez. Esse que é o cenário que nós estamos vivendo no nosso país. Infelizmente, o que acontece é que o senhor e os banqueiros do Brasil ficam roubando a nação e matando o nosso povo. Só que isso vai mudar. E eu acredito, para honra e glória do senhor Jesus, que no futuro bem próximo, o senhor e muitos outros vão aceitar o senhor Jesus como libertador e salvador da vida e vão começar a tratar o próximo da maneira que gostaria de ser tratado. E aí começa a mudança e a transformação. Tira o povo da pobreza. Candidato Meirelles, a réplica, 30 segundos. Cabo, se você continuar querendo ser candidato a presidente nas próximas eleições, você vai ter que estudar um pouco mais. Você vai descobrir, inclusive, que eu nunca fui banqueiro. Eu fui bancário, eu trabalhei em banco. Cheguei a uma posição de presidente do banco por mérito próprio e muito trabalho. Criamos, sim, oportunidade para 10 milhões de pessoas começarem a trabalhar no governo do Lula. E agora vamos criar 10 milhões de empregos no meu governo nos próximos quatro anos. Cabo da Ciúla, 45 segundos. Só tem um jeito do povo voltar a trabalhar. Nós tivemos um período maravilhoso para a nação brasileira, que foi de 2006 a 2010. Foi o momento que o governo federal, a União, investiu em infraestrutura e saneamento do nosso país. Foi o momento do PAC. Alguma coisa estava acontecendo verdadeiro. Nesse momento, a máquina oxigenou. E até mesmo os empresários privados começaram a colocar dinheiro. Foi o momento de crescimento. Infelizmente, o senhor agora, junto com o senhor Temer, no governo dele agora, entrou com as reformas. O que mudou a reforma para o povo brasileiro? Só entrou com uma reforma trabalhista, só tirando tudo do povo. Entrou com um teto de gasto acabando com o povo durante 20 anos. Quero dizer que eu vou revogá-los. Vou revogar e vamos fazer o crescimento e o povo vai sair dessa lama. E nós vamos pegar todos os corruptos e vamos prender. Vamos guardar os verdadeiros bandidos. E vamos tirar o dedo e botar para o povo. Minha pergunta vai para o candidato Cabo Daciolo. Boa noite, candidato. Queria saber do senhor, que já foi filiado ao PSOL, qual é a sua opinião sobre a política de cotas? Cotas étnicas, sociais, de gênero e raciais. Olha, o que eu tenho para deixar disso? Fala, Daciolo. Fala para o povo. Negros, índios, quilombolas. O país é tão jovem. O país é tão jovem que nós temos 130 anos se passaram da escravidão. É tão recente tudo. Nós estamos visualizando, quando eu penso e paro e vejo alguém falando que vai tirar o FIES, ou vai tirar o ProUni, ou vai tirar o Bolsa Família. Essa pessoa nunca passou por uma necessidade. Essa pessoa nunca andou num transporte público. Essa pessoa nunca teve o que comer. Nunca faltou comida na casa dele. Nunca faltou comida para botar para os seus filhos. Quando acorda, não tem um emprego. Está em busca de emprego, não tem emprego. Porque, infelizmente, infelizmente, o mar de lama e corrupção está no meio dos engravatados que não estão preocupados com o povo. Eles não estão preocupados com o povo. Eles não estão preocupados com aqueles que não tiveram a oportunidade. Débora Bergamasu. Candidato, o senhor é a favor das cotas, tanto no ensino, quanto no mercado de trabalho, para essas pessoas que eu comentei? Com certeza, com certeza. E vou fazer um trabalho muito mais amplo. Porque essas pessoas têm que ser abraçadas. Não foram há 130 anos atrás, já não foram abraçadas. Houve um erro do Brasil, não só dos políticos, agora eu falo, da nação brasileira de forma geral. Porque nós passamos... Hoje eu vim caminhando até aqui. O que eu vi aqui em São Paulo? Favelas na calçada. As pessoas estão vendo e estão tratando o próximo como se não fosse nada. Recicla-se tudo, porque nós não vamos reciclar o ser humano. Por que nós vamos ajudar o próximo? Está muito além da política. Está muito além da política. Nós precisamos fazer algo verdadeiro para o próximo. Temos que tratar o próximo da maneira que gostaríamos de ser tratados. E vai mudar todas as coisas. Vou dar educação para esse povo. E vamos transformar a nossa nação. Muito obrigado. Vamos agora para a pergunta do candidato Cabo Daciolo, do Patriota. Por favor, Cabo Daciolo, a sua pergunta. Por gentileza, quais são os candidatos que eu tenho para perguntar aqui? O senhor pode perguntar para Guilherme Boulos ou Marina Silva? Vou falar com a Marina. Candidata Marina, nós tivemos há pouco o fundo partidário e o fundo eleitoral. O que você pode dizer sobre o fundo partidário e o fundo eleitoral? E também sobre a reforma da Previdência. O fundo partidário e o fundo eleitoral estão exagerados. É dinheiro público em grande quantidade para as campanhas políticas. Eu defendo o financiamento público de campanha. Mas não na quantidade que foi aprovado pelos grandes partidos. PT, PSDB, PMDB e DEM. Para se perpetuarem no poder. O fundo partidário e o fundo eleitoral não precisam ser milionários. E nós temos que mobilizar a sociedade para que ela possa contribuir para as campanhas. Em relação à nossa postura diante dessas questões de financiamento público de campanha, nós da rede, temos muito claro que o financiamento deve ser transparente. Que a população brasileira não deve se render a essa lógica do Caixa 2. Por isso que nós somos contra o Caixa 2 e vamos criminalizar o Caixa 2, que graçou nas campanhas do PT, do PMDB, do PSDB, durante as eleições de 2014, principalmente que foi desvendado pela Lava Jato. Redato Cabo Daciolo, 30 segundos para a réplica. Nação brasileira, eu estou falando de 2 bilhões e 600. 2 milhões e 600. 2 bilhões e 600. Que saiu da saúde, que saiu da educação, tirou do povo. Nós nem aceitamos esse dinheiro. Nós tivemos o Meirelles gastando 43 bilhões na sua campanha. Nós gastamos 700 reais. Previdência, nós vamos revogar. Vamos revogar. Ou melhor, ela nem entrou. Ela nem vai acontecer. Presidenta Mariana Silva, 45 segundos para a réplica, por favor. Nós estamos fazendo, nós da rede, uma campanha franciscana. Os meus adversários têm bilhões, alguns deles. Quando soma o fundo, tem meio bilhão, aliás, quando soma o fundo partidário e o fundo eleitoral. E nós estamos fazendo uma campanha com a contribuição da sociedade e um pouquinho do fundo eleitoral. Porque eles tentaram evitar que o povo brasileiro faça a verdadeira mudança. O dinheiro que está sendo usado pelos grandes partidos é o que falta para você, mulher, ter a vacina do seu filho, o remédio no posto de saúde e a educação de qualidade para o seu filho. Nosso compromisso é com a transparência e o uso correto do dinheiro. Obrigado. Conforme definido esse sorteio, o primeiro a se pronunciar será o candidato Cabo Daciolo, do Patriota. Um minuto, candidato. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade. Quero pedir à nação brasileira, desperta, ó tu que dorme. Desperta. O momento é de renovação, o momento é do novo. O momento é de transformarmos a nossa nação. Você que está pensando em votar branco, nulo e abstenção. Tivemos nas últimas eleições mais de 37 milhões de brasileiros que votaram branco, nulo e abstenção. Nos deu uma oportunidade. E eu quero aproveitar aqui todos que estão nos ouvindo. 200 milhões de brasileiros. Nós vamos ser eleitos. Só quero fazer um ato profético. Eu estou profetizando para a nação brasileira. Eu vou ser o próximo presidente da República, para a honra e glória do Senhor Jesus, em primeiro turno, com 51% dos votos. Você crê nisso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Toda honra e toda glória será dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer a todos que juntos somos fortes, que nenhum passo daremos atrás e que Deus está no controle. Mulheres brasileiras, amo vocês. Glória. Obrigado.